Você sabe o que significa refúgio e asilo político? A AGU explica. Com várias crises internacionais, seja de ordem econômica ou devido a guerras, é cada vez mais comum que a gente ouça termos como refúgio e asilo. Mas eles não têm o mesmo significado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante que uma pessoa possa buscar proteção fora do estado em que ela se encontra. Isso pode ocorrer por diversos motivos, como perseguições religiosas, políticas, devido a guerras. No caso do asilo, a maioria da doutrina entende que ele se dá por uma questão de perseguição política. E, nesse caso, o estado pode ou não conceder o asilo, o que tem gerado várias críticas por parte da doutrina, tendo em vista que esse é um instituto de ordem humanitária. No caso do asilo, ele pode ser tanto territorial, no próprio estado, onde a pessoa busca proteção, quanto diplomático, dentro de uma embaixada, no estado em que essa pessoa se encontra. No Brasil, a situação do asilado político está regulada nos artigos 28 a 30 do Estatuto do Estrangeiro. No caso do refúgio, essa perseguição se dá por motivos de raça, religião, nacionalidade, e envolve um grande número de pessoas. Há uma série de tratados internacionais que regulam a concessão do refúgio. E, se esses requisitos estiverem preenchidos, o estado tem a obrigação de concedê-lo. No âmbito internacional, cabe ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados verificar a aplicação ou não dessas regras de concessão de refúgio. No Brasil, quem cuida disso é o CONARE, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Assim, seja no asilo, seja no refúgio, o que nós temos é a garantia de proteção à vida e à integridade física e mental da pessoa, sendo protegidas por um estado. No mundo atual, como a gente convive com uma série de perseguições, e o Brasil tem uma tradição em receber diversos refugiados e imigrantes, esses temas são cada vez mais comuns e fazem parte do nosso dia a dia. Se você quiser saber mais sobre o mundo jurídico e a AGU, hashtag AGU Explica. Até a próxima! A AGU. 15 anos comunicando com você.